As últimas informações da Conib com o seu presidente, Cláudio Lothenberg. No último shabat, estabeleceu-se um cessar-fogo dentro do processo de guerra criado pelo Hamas contra o Estado de Israel. Como todos sabem, o Hamas é uma organização terrorista que ataca civis e se esconde atrás dos próprios civis. Portanto, numa atitude covarde que cria uma situação extremamente desagradável para Israel que tem e deve ter o direito de se defender. Entretanto, Israel, ao reagir, tem sempre tido uma postura absolutamente impecável. Avisa antecipadamente a população civis quando vai ter que rechaçar algum tipo de movimento de natureza terrorista, que é a forma como o Hamas atua. Assim foi no episódio dos prédios com as agências de notícias. Assim é quando esses terroristas se escondem junto às populações civis. E, portanto, o que Israel está fazendo é se defendendo dentro daquilo que é legítimo. Entretanto, nós lamentamos e muito a perda de vidas humanas dos dois lados. Nós lamentamos muito a falta de diálogo que deveria ser estabelecido entre esses dois povos, judeus e palestinos. E, de novo, volto a dizer, essa briga não é de Israel com os palestinos. Essa briga é instrumento criado pelo Hamas, que não quer, de maneira alguma, reconhecer a existência do Estado judeu. Israel lutará e continuará lutando para ser aquilo que é, uma grande democracia, um centro de radiação de conhecimento e de cultura para todo o Oriente Médio e para o mundo. E, sobretudo, o Lar Nacional Judáico. Nós temos muito orgulho do Estado judeu, o Estado de Israel.